Você precisa ouvir essa palavra, mas antes que eu diga a você o que Deus tem pra tua vida hoje, aproveita, curte esse vídeo, deixa teu like, aproveita pra me seguir e se inscrever no canal. Você é bem-vindo a fazer parte dessa família em Cristo Jesus, aonde somos bênção na vida daqueles que necessitam. O Senhor te diz assim, você é uma bênção. Você é uma bênção na vida daqueles que necessitam de bênçãos. Não é o lugar que abençoa a tua vida, não é o lugar que tem abençoado a tua vida, e sim você. Há um Espírito Santo de Deus que habita em ti, que tem cuidado de você, e que nos momentos mais difíceis enche o teu coração de alegria e a certeza de vencer. O Senhor te diz assim, você é um escolhido pra vencer. E assim como todo e qualquer escolhido passará pelo processo, é inevitável, pois é necessário o processo pra você poder receber a tua vitória. É necessário o processo pra você viver o propósito. O Senhor te escolheu pra viver coisas maiores e melhores, mas pra você alcançar esse alto nível, é necessário suportar esse processo. Muitas das vezes as pessoas vão olhar você e vão dizer, ele não vai conseguir. Ela não vai conseguir. Isso não vai dar certo. Ela vai desistir. Ele vai desistir. Porque ele não tem força pra prosseguir. Pois isso não é pra ele. O Senhor te diz assim, quem te escolheu foi ele. Foi Deus que te escolheu. E quando ele te escolheu, ele sabia da tua capacidade. Ele sabia da tua força. E ele não te escolheu por você ser o mais forte. Ou por você ser o mais capaz. Mas ele te escolheu pra te capacitar. Pra te fortalecer. Pra te ensinar. Pois o Senhor não busca os preparados. Os capacitados. O Senhor os capacita. Porque a tua força vem de Deus. Pois o Senhor é aquele que te sustenta de pé. Te faz caminhar nesse caminho. Passar o deserto. E chegar na tão sonhada vitória. Há muitos anos você tem buscado pela tua vitória. Há muitos anos você vem orando ao Senhor. Clamando a Deus. Pra viver os teus sonhos. E o Senhor te diz assim. Quem dá a última palavra na tua vida é ele. Há um tempo determinado. Pra você viver a cada sonho. E a cada promessa. Acredite que se você ainda hoje está com vida. Pois a promessa está de pé e vai se cumprir. Pois aquele que te prometeu. É fiel na tua vida. Não tarda. Não falha. O Senhor não é homem para mentir. Muito menos filho do homem para se arrepender. O que ele te prometeu. Você vai viver. O Senhor não é homem para mentir. Obrigado.